Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Um homem com uma máquina, no X-Green Show, no Pedro Carreiro Morte, no nosso Brasil, é queda de recorde mundial! É a gente ficar. Porque só de chegar ali na frente, a gente já vai ficar na volta, ok? Os técnicos trabalhando, nossa equipe de produção, pra uma façanha, uma façanha, aonde um piloto, dentro de uma máquina, vai passar. A gente joga um piloto, toda vez, a gente fica muito emocionado, coração à pera, porque é um dos pilotos que se torna amigo, família, para liberar. E vocês são privilegiados, porque vocês estão aí sentados, tenho certeza que vão passar energia para o nosso piloto, e a queda de recorde mundial, o maior looping do mundo. Eu falhei o maior do mundo, galera! Tudo pronto. Amarram-se, senta aí. Segura o seu coração. Mestre, tudo legal? Gente, a partir de agora, um fenômeno. Bate o recorde mundial. Pra vocês! Mestre, tudo legal? 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 Mestre, tudo legal?